Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo a gente vai jogar uma partidinha aqui de Rumblech É um joguinho em estilo Aventura Aventura O objetivo é se aproximar dos inimigos e meter mala para tudo que é lado Para poder eliminá-los Então aqui não precisa fazer muita coisa não, é só chegar perto dos inimigos para eles guiar dos tiros Você pode pular, você pode mergulhar aqui dependendo do lado O que você quer fazer Aí passamos um estágio aqui E aqui como vocês podem ver ali, puderam ver na verdade, tem alguns objetivos que você pode cumpri-los De vez em quando é inevitável que você levam as balas muito pouco Mas faz parte de muitas balas que você perde e não consegue desviar de todas elas Deixa eu abaixar um pouquinho, se não é bem possível que vocês não ouçam minha voz Jogue com uma arma melhorada Vamos continuar Vou pegar essa arma aí É que se eu pegar 5 letras referente a palavra bônus também eu vou comprar um bônus Acho que eu morri né Acho que eu morri né Vamos para a próxima Melhorando as armas você vai chegar mais longe no jogo Deixa eu ver se dá para comprar alguma coisa aqui de graça De grátis Melhorar o míssil Míssel está alinhado Espingarda Não posso melhorar Não posso melhorar todos eles Lança foguetes Metralhadora Pistola Vou melhorar já que é grátis Opa Agora posso melhorar por mil Metralhadora Melhorar aqui Lança foguetes Dá para melhorar Lança chamas Lança chamas Dá para melhorar Agora não dá para melhorar mais nada Então vamos Continuar Lembrando que esse jogo está disponível na Play Store tá Para o seu Android Android Tempo Dizem Dizem Dá para melhorar mais nada Flor de Cerejeira, fase 2. Vamos lá. E essa câmera lenta é muito legal. A gente já avança, fase 3. Beleza. 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 Melhorar a pistola Vamos ver se tem algo de 500 que dá para a gente comprar aqui e espingarda Olha aqui, tem também aqui uns veículos e umas ferramentas Arma mortal, comprar por 4 mil Vamos ganhar um pouco mais de dinheiro então para a gente poder comprar isso aqui Lucros duplos Deixa eu jogar Deixa eu jogar então hoje uma partidinha pessoal Só para mostrar mesmo para vocês o joguinho Então vamos lá 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 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Opa! Mais um adjetivo. Vai cá em cima da bomba. Não! Nossa! Consegui passar ainda, cara. Que legal. Achei que eu não ia conseguir. Fazer quatro geleiras. E aí 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 É isso aí, galera. Vamos por aqui. Essa foi a última que a gente conseguiu. Vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram baixar. E até o próximo vídeo, então. Beleza? E aí E aí E aí